Salve, salve, mano. Sabia que com apenas 5 Robux você pode comprar uma skin do meu grupo do Roblox? Não é só isso, não. Todas as skins que vocês compram são convertidas em sorteio de Game Pass nas minhas lives. Então, gastando apenas 5 Robux, você tem a chance de ganhar uma Game Pass totalmente de graça. Ou melhor, por 5 Robux. Passa lá. Link do grupo na descrição. Ah, não, rapaziada. A chance de vir Cosmic God, ele bufado, mano. Mano, a chance de vir Cosmic God, ele deve ter sido bufada, mano. Não é possível, cara. Eu vim aqui dia 3, essa pack scura aqui que eu tava precisando aqui, que eu tava precisando não, né? E aí, olha o que vem aqui, mano. Mais um Mamaco God, ele, cara. Ou eu tô com muita sorte pra God, ele essa semana, ou simplesmente os caras bufaram a chance de vir God, ele, mano. Qual que é a chance, hein, mano? Caraca, velho. Meu Deus do céu, rapaziada. Eu tô com muita sorte, mano. Nem sei, eu não vou postar um vídeo só pra isso, não, mano. Mas eu quero deixar isso aqui registrado no começo desse vídeo. Nem sei que começo vai ser esse vídeo aqui, cara. Mas eu queria deixar isso aqui registrado aqui, ó. Mais um aqui, ó, pra conta aqui, ó. Bom, cara, estamos aqui, rapaziada, pra mais um vídeo de Anime Champions, cara, aí desse vídeo de hoje. E eu vou tá fazendo um macaquinho, cara. Macaquinho, masqueico aqui, rapaziada. Vocês lembram dele, mano? Caraca, isso aqui é a lenda, filhote. Quer ver, ó? É o masqueico, mano. Cadê o masqueico God, ele, rapaz? Olha o masqueico aqui, ó. Masqueico God, ele, rapaziada. Por isso que eu vou fazer ele. Se ele não fosse God, ele ia estar virando a essência ali no inventário. Mas como ele tá God, ele aí, ó, ele tem lá a sutilidade, né? Eu andei fazendo algumas contas e esse personagem, mesmo que ele seja um mamacão, rapaziada, ele é até que interessante, né, mano? Eu quero ver se futuramente eu faço umas raids aí pra tentar pegar a skin dele, né? Ou pelo menos tentar, né? Mas por hora, rapaziada, eu já tenho aqui uma skin preparadinha pra ele aqui, que no caso é uma skin mítica, que eu já até coloquei nele aqui. É uma skin mítica perfeita, tá, mano? O essencial mesmo seria uma cósmica, né? Mas tudo bem, rapaziada. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. O foco desse vídeo é esse carinha aqui, mano. Eu tenho alguns talent tokens aqui, cara. Rapaziada, sinceramente, eu não vou focar muito nele, não, cara. Eu não acho que... E vale muito a pena, tá ligado? Tipo, mano, tipo, beleza, ele tá God, ele e tudo mais. Não, é um macacão, rapaziada. Aqui uns updates, ele provavelmente vai se tornar bem útil, cara. Então eu não vejo muito motivo pra, sei lá, deixar ele brokenzão, tá ligado? A não ser que eu pegue uma celestial ou então uma black hole aqui. Mas depois daquela maquinha, eu acho que eu vou ficar umas duas semanas aí sem ver alguma coisa rara na minha conta, cara. Tanta sorte que eu tive lá, né, mano? Enfim, né, cara. Vamos ver se eu pego aqui pelo menos um Azinho aqui de speed, cara. Ó, já veio um S aqui. Tá suave, mano, ó. Esse macaco já tá melhor do que ele merece, cara, na moral. Vamos lá, cara. Eu tenho aqui 4.700 shards, rapaziada. Opa, calma aí, né? Tem que acender ele primeiro, né? Eu tenho aqui já alguns negócios pra acender ele, cara. Só que vai faltar essência, mano. Faltar 35 essências, cara. Então eu vou ter que sacrificar alguns personagens aqui, rapaziada. Então vamos iniciar. Vamos iniciar por esse Almite aqui, né? Esse Takeshi também, né? Ironia, eu vou sacrificar um Takeshi, né, mano? Pra fazer ele, cara. Muita ironia. Curso de Hunter, mano. Cara, eu tava pensando em fazer mais um Gon, rapaziada. É, tô na dúvida agora, hein, cara. Estou realmente na dúvida. Tem esse Cryzon aqui, mano. Vamos sacrificar ele também. E aí vai faltar mais... 5, eu acho, né? É, acho que é 5. Tem mais um Takeshizinho aqui, beleza. Deixa eu colocar por raridade aqui, mano. Deixa eu ver se tem mais algum pra sacrificar aqui, ó. Olha, eu tenho mais um Gon aqui à toa no inventário. Tenho também um Takeshi que eu acabei de ver. Cadê o Takeshi aqui? O Takeshizinho. Tá tô no inventário também. Os Mamacão que eu não posso vender. O Gon eu acho que eu vou deixar por aqui por enquanto. Se bem que eu vou pegar mais também, depois que eu tenho umas coisas que esfumam ali. Mas antes de continuar o vídeo, eu gostaria de apresentar a Rave Story. A loja externa que você pode comprar Robux por quase metade do preço original do Roblox. Sem dúvida, a loja é confiável. E se você comprar por Game Pass em vez de Robux, você não precisa pagar a taxa e fica ainda mais barato sua compra. Pra você fazer a compra, basta você criar um ticket e tirar todas as suas dúvidas com a staff do Discord. Rave Story, a loja mais confiável do mercado. Link na descrição. Com isso, está pronto aqui, rapaziada, a formação do Mamaco Godly, mano. É brincadeira, né, velho? É uma coisa que eu não esperava fazer um Macaco Godly, né, rapaziada? Na moral, mano. É beleza. Deixa eu colocar ele aqui e colocar esses outros dois Macacão, mano. Por sorte, tem o certinho aqui. Então, GG, mano. Temos mais um Cosmic Sumo aí. Duas estrelas. Que a gente vai gerar passiva, cara. Eu vou ser sincero, rapaziada, mano. Não estou muito exigente pra ele, não. O cara não tem muita esperança de ele ser bom, né? Mas, como ele é Godly, vamos respeitar a lenda aí, mano. Na moral, filhote. É um Macaco Godly, mano. Vamos respeitar essa lenda aí, cara. Eu quero ver se futuramente eu tento pegar a skin dele, cara. Mas... Aí vai ter que ser coisa pro outro dia, né? Bom, vamos habilitar tudo aqui. Archimage, não. Não vou habilitar Archimage, não, cara. Porque a Archimage é bem ruinzinha. Bom, vamos tirar essas passivas aqui habilitadas. Vamos ver se eu consigo pegar... Ô, louco. Eu achei que já virei uma Celestial logo de início, mano. Se viesse uma Celestial, aí eu focava em deixar ele mais boladão, mano. Mas, como ele é só um Macacão Godly... Eu vou fazer um negócio mais básico, rapaziada. Sinceramente, não vou fazer muito esforço pra deixar ele bom, não, mano. Mas acho que aqui como resultado final, cara. Eu acho que ele vai ficar aí com mais ou menos uns 250 milhões de damage, cara. Pelas contas que eu fiz aqui. Se eu conseguir pegar aqui as passivas que eu tô querendo, que é Assassin, Sniper... Ou então Giant e Sniper... Ele vai ficar com um damagezinho bom, né, mano. Vamos ver, né, cara. Vamos ver o que vai vir aqui pra nós. Sinceramente, como eu disse pra vocês, cara, eu não tô com muita expectativa pra esse personagem. A não ser que eu acabe pegando uma passiva muito boa nele aqui. Mas, caso contrário, o que vier eu vou deixar, tá ligado? Eu só não belitei Archmage mesmo porque... Mano, Archmage é brincadeira, né, velho? E também futuramente eu posso ir melhorando a passiva desse Apex Fury, cara. Porque, mano, uma noitezinha aí ficar ali que eu vou lá dormir e deixar o FK no boazinho lá, mano. Eu já acordo ali com uma pancada de shard, tá ligado? Então, o make não merece ainda, tá ligado? Então... É, tá bom, né? Blackhole, Assassin, Giant. Mano, o que vier aqui já vai ficar, né, mano? Se vier uma Celestial, se vier uma Cósmica aí, eu posso pensar em melhorar pelo menos os stats dele ali e tal, né? Vamos ver aqui, rapaziada. Vamos ver, vamos ver o que a gente pode tá fazendo aí, cara. Até daqui a pouquinho, rapaziada. Tá, mano, parece que eu peguei o combo perfeito aqui, mano. Por enquanto, né? Porque ainda não acabou nossos tokens, né? E ele ficou com 150 milhões de damage, o que é decepcionante. Eu achei que ele ficaria com pelo menos 200 milhões, cara. Então, tipo, a gente já vê uma diferença absoluta aqui, ó. Entre o Curse de Hunter e também o Mamako Godley, cara. O Curse de Hunter aqui, ó, tá com SS de damage. E o Apex Fury tá com SS de damage também, cara. E mesmo assim, dando base, tem uma diferencinha, né, mano? A skin é diferente, mas o status é o mesmo. Ó, tipo, 80% de damage. 80% de damage também, cara. Então, a gente percebe aqui que o Macaco Godley é bem mais fraco, né, mano? 40 milhões a menos, cara. Não é 10 milhões, não é 5 milhões. É 40 milhões a menos, cara. É muita coisa, é muita diferença, meu parceiro. A única vantagem desse Mamako Godley aqui mesmo... É que a lenda, dá pra você pegar a charge aí e ficar, mano. É a única coisa boa dele, cara. E ainda tem aqui 2.800. Então, mano, eu vou tentar pegar aqui uma passiva cósmica, cara. Na moral mesmo, rapaziada. Vou... Como vocês sabem... Eu não sei se vocês sabem, mas... Quando você troca uma passiva, você não perde ela, tá ligado? A não ser que você pegue a passiva que você quer aí. Se eu pegar uma cósmica aqui, você dane sniper, cara. Eu não tô nem aí. Então, rapaziada, ficou por isso aqui mesmo, mano. Tem 2.800 charge. Vamos gastar, né, mano? Pra que guardar, cara? Eu nem vou usar mesmo. Então, só bora, rapaziada, esperar mais um pouquinho aqui. Ver se dropa esse negócio. E é isso, né, mano? Tamo junto aí. Bom, não pegamos nada aqui no Apex Fury, né, mano? Mas, sinceramente, eu não estou impressionado, cara. E nem estou decepcionado, por sinal. Eu estou bem incomum, até, eu diria, né? Já que... Depois daquela maquina, eu não... Enfim, né? Eu tive muita sorte, né? Então, eu acho que eu não tenho o direito de reclamar, né? Mas, já que estamos aqui nesse vídeo, né? Por que não aproveitar o embalo, né, rapaziada? Vamos aqui tentar pegar uma Black Hole aqui, mano? Na moral, rapaziada, tem uns 600 corks aqui, mano. Vai que vem, mano? Olha, mano, toda hora de comer... Mano, toda hora de comecinho. Vem uma cósmica aqui pra trollar a gente. Como é que é possível isso? Mas tá bom, rapaziada. Basicamente, mano, esse aqui foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, mano. Bora lá fazer o teste de DPS com ele? Bora lá, mano. Bora lá, bora lá, então. Bora. Ele não tá com acessório bom, tipo, a skin dele... Enfim, é um... Mano, não foi um personagem que eu foquei tanto, né, mano? Só que ele tá aqui com a skin mítica perfeita. E também tá aí com a... Com duas passivas brabas, né, mano? Um dos melhores combos de passiva mítica do jogo, né? Então, não, vou reclamar. Aliás, o DPS dele não vai estar tão baixo também. Então, eu vou ficar bem feliz com isso aqui, ó. Olha, pra vocês terem uma noção, cara. Eu vou fazer um testezinho meio absurdo aqui, meio aleatório. Eu vou colocar essa Crizen Rose aqui. Ela tem aqui 550... 50... Ué, mano. Será que só funciona com o personagem equipado, mano? Deixa eu ver, cara. Não, não, não. Tô errado. Bom, basicamente, ó. As duas aqui, ó. Os dois. Cara, com os dois equipados aqui, ó. Vamos ver quantos de DPS nós tem mais ou menos, né, cara? Vamos lá. Olha, 2 bilhão, 2 milhão e 200, 2 milhão e 400, 2 milhão e 800, 3 milhão e 800. 3 bilhão e 700, praticamente, né? 3 bilhão e 700, 3 bilhão e 700. Vamos dar um ultzinho aqui, 3 bilhão e 700, não vai subir. 4 bilhão e 200, 4 bilhão e 300, aliás. Agora vamos trocar o Apex Fury aqui pela Makima e vamos ver a diferença que vai ser, né, mano? Porque eu acho que essa personagem aqui já vai ser melhor, cara, do que um personagem aqui, do que esses personagens que copiam, né? Porque esses personagens que copiam são horríveis, cara, são horríveis. Mas vamos ter uma noção aqui da diferença que é, mano. Olha isso. Ó, 5 bilhão, 6 bilhões, 7 bilhões, 8 bilhões. Mas esse é porque a Makima, rapaziada, é muito forte, né? É o dobro de dano do Mamako, então a gente tem que considerar. Com certeza, cara, se a gente trocar essa Crizen Rose aqui por essa, por isso, Mamako, né? O DPS aqui vai passar de 9 bilhões, na lógica, pelo menos. Não tenho certeza, né? Mas eu acho que um personagem desse aqui já seria bem melhor do que os personagens que copiam, né, mano? Do meu ponto de vista, pelo menos, né? Então, vejamos. 10 bilhões, bateu um 10zinho ali que eu vi. 8 bilhões, tá mais constante aqui no 7 também, né? Que legal. Eu acho que bate uns 12 bilhões aí, mano, hein? Ó, ó. Colabora aí. Colabora aí, personagens. Sim, colaborem com minha pessoa pra me fazer esse teste. Vocês veem que a diferença já é melhor, tá ligado? Além do mais, cara, eu me recuso ter que ficar usando esses personagens que copiam. Porque, mano, eles são muito fáceis de pegar e, sei lá, acaba que fica meio sem gracinha, né, mano? Você parava pra pensar, né, cara? Porque, mano, qual que é a graça do jogo que você é só pegar o personagem que copia e jogar assim, tá ligado? Isso aí não é jogar, mano. Isso aí é só... Sei lá o que que isso aí é, mano. Mas, rapaziada, basicamente esse aqui foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado, cara. É nóis. Tamo junto, falou. Valeu.